Nesse dia 14 de agosto de 2021, o Banco de Alimentos de Santa Maria completa os seus belos quatro anos de história. Parabéns por essa caminhada da diretoria, dos voluntários, dos doadores que ajudam a fazer uma Santa Maria sem fome. Muito obrigado por todo o trabalho do voluntariado, dos doadores, aqueles que acreditam nesse tão importante projeto aqui em Santa Maria. Junto com todas as parcerias que se somam também para ajudar a atender essas entidades, fortalecer o trabalho também de organização de formação e fazem com que muitas famílias sentem a alegria de terem um alimento. No dia 14 também, esta grande festa de mil refeições em vários bairros de Santa Maria, também alegra mil famílias, quantas mil pessoas por esse alimento que será amanhã preparado, com tanto carinho, com tanto amor e com tanta dedicação. Então nós queremos agradecer muito a toda a equipe do Banco de Alimentos e eu quero refletir uma frase de Doug Helder Câmara, que foi o fundador da CNPB Nacional, foi o fundador da Caritas e ele falava assim, Se eu dou comida aos pobres, me chamam de santo. Se eu pergunto por que o pobre tem fome, por que a estrutura produz tantos famintos, eles me chamam de comunista. Isso é pena, as pessoas que se duplam, as pessoas que acreditam, as pessoas que precisam também ajudar o pobre a se organizar, se organizar para ser sujeito, para ser participativo e para ter a certeza de ter direito e ao menos tomar o café da manhã, almoçar e jantar, três refeições por dia. Então, em nome do Banco da Esperança, em nome do Projeto Esperança com a Esperança, em nome do Conselho de Segurança Alimentar de Santa Maria, em nome de todas as entidades beneficiadas, eu quero dizer muito, muito, muito obrigado por toda essa dedicação. E por último dizer que sempre é novo, sempre é renovado o provérbio graficano que quero agora dedicar a todos. Muita gente pequena, em muitos lugares pequenos, fazendo coisas pequenas, mudarão a face da terra. Parabéns pelos quatro anos, parabéns equipe do Banco de Alimentos, parabéns todos os doadores e beneficiados. Muito obrigada.